It's all about patience Mas deixa eu não brincar Sou calma mas vou te instigar Não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Mas me assomalei Não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Então sente só Então sente só Se não é dança então eu quero Se não é dança então eu quero Fala Porque eu te avisei não brinca com o mambo Por cima ainda tô calma Mas já estás aí a reclamar do tarajé Se não é dança então eu quero Não me deixa eu não te avisei Se não é dança então eu quero Se não é dança então eu quero Mas fica lindo com a dança ou você Mas bate mal e com eu toque Senta Senta Vais pensar que eu provo o lema Provo o lema Não vais entender o esquema Não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Depois vais dizer que eu não te avisei Então sente só Se não é dança então eu quero Então sente só Se não é dança então eu quero Fala Porque eu te avisei não brinca com o mambo Por cima ainda tô calma Mas já estás aí a reclamar do tarajé Se não é dança então eu quero Fala 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 Se não é dança então eu quero Se não é dança então eu quero Se não é dança então eu quero Fala 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 Tchau Já vi que é meu meu conhecido Armado em meu tartareia Até tu me deixando brincar Sou calma, mas vou testigar Ah, não me toca assim, não Não me pega aqui, eh Depois vais dizer que eu não te avisei Faz minha somalê Não me toca assim, não Não me pega aqui, eh Depois vais dizer que eu não te avisei Então sente só Então sente só Se não é dança, então é ok Se não é dança, então é ok Se não é dança, então é ok Se não é dança, então é ok